Irmãos e irmãs em Cristo, muito bom dia, sejamos todos bem-vindos a essa celebração eucarística. Rezamos hoje pela saúde de Rosângela, Milena, Janete, Juan Márcio, Mateus, Emanuele, Luiz Cláudio, Roseni, Maia, William, Rosângela, Thais, Talila, Maria de Nazaré, pela vida da Ana Carolina Martins e em sufragio pelas almas do diácono Marco José, Fernando Machado, Nilson Felício, José Leite, Sirleire, Mateus Henrique, José Uma Marques, Ilza Maria e pela nossa irmã Viviane Mariano, 30 dias de falecimento. Todos de pé, acolhemos o celebrante dessa Eucaristia. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor Me enchei Coração Faz-me forte e fiel Um servo Deus Um servo Deus Derrama sobre mim Derrama sobre mim Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor Teu Espírito, Senhor Sempre em fugir Eu enchei Meu coração Faz-me forte e fiel Um servo Deus Um servo Deus O amor Desceu E o céu De mim Me retirou Das pincas Por isso não Deus Bande Vos E Apojetar Teu meu coração Adorado Em nome do Pernambuco Teu meu coração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo A graça e a paz do nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor Estejam convosco Caríssimos irmãos e irmãs Nós temos já Um certo costume De nessa época Da Páscoa Celebrar Não só Em nossas igrejas E também Em nossas entidades Mas também Nos vários locais Da cidade Onde reúnem pessoas Que têm responsabilidades As mais diversas Ou outras situações Também Portanto Nesse tempo da Páscoa Queremos Colocar as intenções De todos Os senhores e as senhoras Estão aqui Bem dizendo adeus Por esse trabalho Da capelania Que renasceu O padre Manuel Que está aqui do meu lado Recomeçou esse trabalho Que já existia no passado E agora Pouco a pouco Retoma também Pouco a pouco Esse trabalho Junto aos funcionários Junto aos colaboradores Junto aos senhores deputados Sras deputadas Para de um lado Ser uma presença católica Junto aqui Aqueles que assim O necessitam Para o diálogo Com os demais cristãos Que estão aqui nessa casa Com as demais religiões E mesmo com quem não tem Com aqueles que também Tem outras culturas De poder estarmos aí Trabalhando E ajudando E contribuindo Para o bem Do nosso estado Colocamos intenções Do nosso estado Do Rio de Janeiro Pedindo por todos Aqueles que trabalham Em bem Para o bem do povo Dessa geração Do nosso estado Para que sempre Cada vez mais Façamos o bem Então está aqui o padre Manoel O padre Sérgio Os diáconos E cumprimento Aos senhores deputados Sei que o presidente da casa Está ocupado Com uma agenda Com o governador do estado Quero que agradeça a ele Pelo carinho Pela acolhida E pela possibilidade De estar aqui Agradeço ao vice-presidente Que nos acolheu aqui Chefe de gabinete Os demais deputados E deputadas Que nos acolhem Temos aqui Alguns nomes Deputado Marta Rocha Deputado Dionísio Lins Deputado Luiz Paulo Deputado Cláudio Caiado Deputado Brazão Deputada Marina Deputado Luiz Cláudio Ribeiro Deputado Márcio Galberto Deputado Estadual Jari de Oliveira Paulo Teixeira Subsecretário Trabalho e Renda E também da Secretaria Patrícia Cardoso Maciel Defensora Geral Defensoria Pública do Rio de Janeiro Rafael Thompson Chefe de gabinete Do presidente Rodrigo Bacelar Miriam Aqui Eu preciso ler com calma Krensinger Põe da UFRJ Elenice Pereira Franco Chefe de gabinete Da deputada Carla Machado Cris Aguiar Sessora da Superintendência de Artes André Torricelli Chefe de gabinete Do Pedro do Vale Deve ter mais pessoas Que aqui presentes Mas quero cumprimentar a todos E convidá-los Para que a gente possa celebrar A Eucaristia Nesse tempo da Páscoa Hoje celebrando Dois apóstolos Dois apóstolos Que nos fazem pensar Sobre essa presença Apostólica Em nossa vida Em nossa caminhada De tal maneira Que a gente possa Evitar essa sucessão apostólica Aqueles que seguem a Jesus E que deram a vida Por causa da sua fé Da nossa fé Portanto, iniciamos A nossa celebração Com o nosso ato penitencial Em Jesus Cristo justo Que intercede por nós Reconcilia com o Pai Abramos o nosso espírito A arrependimento Para sermos menos indignos De aproximar-nos Da mesa do Senhor Senhor, que vieste salvar Os corações arrependidos Idade, 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 idade de nós Idade, 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 idade de nós Idade, 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 idade de nós A dignidade de nós A dignidade de nós A dignidade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Glória Glória Ao Pai, Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito Glória 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 Ao Pai, Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito Glória Ao Pai, Criador do mundo Ao Filho, Redentor dos homens E ao Espírito de amor Podemos ser Glória 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 Ao Pai, Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito Glória Oremos Ó Deus Vá nos alegrais cada ano Com a festa dos apóstolos São Felipe e São Tiago Concedi-nos por suas preces Participar de tal modo da paixão e ressurreição do vosso Filho Que vejamos eternamente a vossa face Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Obrigado. Primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estás firmes. Por ele, sois salvos se o estás guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, terias abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido a saber. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. Que foi sepultado, que o terceiro dia ressuscitou, segundo as escrituras. E que apareceu a Cefas e depois aos doze. Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago. E depois, apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, nós vamos juntos cantar o refrão. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento, a obra de suas mãos. O dia a dia transmite esta mensagem. A noite, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras. Nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Fiquemos todos de pé para a aclamação do Santo Evangelho Como são velhos, os pés do mensageiro E a do Senhor, amém, a paz Como são velhos, os pés do mensageiro E a você, o Senhor Ele vive, aleluia Ele reina para sempre Ele é Deus e Senhor Ele vive, aleluia Ele reina para sempre Ele é Deus e Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus disse a Tomé Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai se não por mim Se vós me conhecesseis Conheceriais também o meu Pai E desde agora conheceis e o viste Disse Felipe Senhor, mostra-nos o Pai Isso nos basta Jesus respondeu Há tanto tempo estou convosco E não me conhecesseis, Felipe Quem me viu Viu o Pai Como é que tu dizes Mostra-nos o Pai Não acreditas Que eu estou no Pai E o Pai está em mim As palavras Que eu vos digo Não as digo por mim mesmo Mas é o Pai que Permanecendo em mim Realiza as suas obras Acreditai-me Eu estou no Pai E o Pai está em mim Acreditai ao menos Por causa destas mesmas obras Em verdade Em verdade vos digo Quem acredita em mim Fará as obras que eu faço E fará ainda maiores que estas Pois eu vou para o Pai E o que pedir Diz em meu nome Eu realizarei Afim de que o Pai Seja glorificado no Filho Se pedir de algo Em meu nome Eu realizarei Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aqui estão dizendo Que eu não te cumprimentei Fred Você faltou falar seu nome No início Também não estava analista Também né E também o assessor especial Também o Diego Faro Desculpe não ter Falado no início também Pois é Mas conversamos tanto né E as vezes A cerimonial não entrega para a gente Escapa alguém Mas é uma alegria Poder Estar justamente aqui Com os senhores As senhoras Sejam deputados Deputadas Sejam os funcionários Colaboradores Amigos que vieram E poder celebrar Com vocês Essa Eucaristia Que já Foi iniciada Há um certo tempo Com aquele que nós Designamos Para estar aqui Nos representando Nas celebrações Que é o Padre Manuel Que é justamente Então a leitura Então a leitura é colocada Justamente devido A citação de Tiago Que era o chefe Da igreja de Jerusalém Que parente do senhor E que São Paulo Aqui vai dizer Aquilo que eu recebi Eu passo a vocês Cristo morreu Ressuscitou Estou no meio de nós E em seu nome Foi pregado A conversão Dos pecados E apareceu Tanto aos apóstolos A Pedro Cefas Depois aos doze Depois mais de quinhentos Irmãos E também a Tiago Tiago é citado aqui Como alguém que encontrou-se Com o ressuscitado Depois também a mim Fala São Paulo Já que ele foi Não conheceu O Cristo histórico Mas justamente Conheceu O Cristo Que encontrou No caminho de Damasco E o evangelho É colocado Porque também É citado Felipe Que é outro Que nós celebramos hoje Ou seja Quando Jesus fala Que ele é o caminho A verdade e a vida E tal E aí Felipe perguntou Mostra-nos o pai Isso nos basta E há tanto tempo Estou convosco Que não me conhece Felipe Quem me vive É o pai Então as duas leituras É para citar Os dois apóstolos Que hoje Estão sendo celebrados Tiago e Felipe Mas junto com a citação Dos dois apóstolos Nós temos Primeiro o querigma A boa notícia Ou seja Nós cremos Naquele Deus Que veio morar No meio de nós O verbo eterno Jesus Cristo Que morreu Resultou Está vivo No meio de nós E não só Apareceu Os discípulos Na sua época Mas também hoje Cada cristão Cada católico Encontra a vida E o fato De tê-lo encontrado Transforma As nossas vidas E do outro lado Nós também Como Felipe Queremos ver Justamente o pai Mas aqui Com o esclarecimento Do evangelho Nós temos que Encontrando com Jesus Como fala aqui A leitura primeira O encontrou também Tiago Nós também Ao encontrar Jesus encontramos Também o pai Que nos leva também A comunhão com a trindade E ele fala Eu vou para o pai Eu que perdi Dizem meu nome Eu realizarei Se puder Essa experiência De estar com o senhor O senhor morreu Resultou Está vivo Apareceu Tiago E quem o encontrou Justamente Vê o pai Contra Nós estamos Imersos Com o Cristo Em Deus Na trindade Essa é a nossa fé A boa notícia Que é Espalhada pelo mundo inteiro Como foi o salmo Seu som ressoa E se espalha Por toda a terra Aqueles que fazem Essa experiência Ter encontrado A Cristo De poder Anunciá-lo De poder Encontrar Em Cristo Toda a vida De comunhão Com Deus Pai Filho Espírito Santo São pessoas Que vivem na história Vivem na sociedade Mas pelo fato De ter encontrado Com o senhor Houve uma transformação Nas suas vidas Nos seus corações De tal maneira Que no meio De tantas situações Que vieram depois Do pecado De Adão e Eva Que nos fazem Egoístas Violentos Cheios de guerras De problemas Nós em Cristo Somos chamados A recuperar Aqueles inícios De quando Deus Tudo criou o bem Criou para o bem Todas as coisas E aí justamente Aqueles que fazem Essa experiência São chamados A ser no mundo E na sociedade Sal da terra E luz do mundo E a Cris Justamente É uma casa Que necessita disso De que os cristãos Que aqui vivem Aqui em mente Trabalham Especialmente Falar aqui Para os católicos Evidentemente Que nós somos Da nossa responsabilidade São chamados Devido ao encontro Com o senhor E a transformação Das suas próprias vidas A serem sinais De comunhão De unidade De viverem De tal maneira Que há uma diversidade De opiniões De ideias Falávamos disso agora Há pouco Lá na presidência Diversidade De religiões De ideologias De partidos Onde cada um Deve ser respeitado Naquilo que pensa Naquilo que está Com convicção Mas somos chamados A conviver Para o bem Da sociedade A cada um Contribuir Como eu posso Contribuir Para que a sociedade Progrida cada vez mais Como eu quero fazer Para que o bem Aconteça Para que o nosso povo Tenha dias melhores No presente E no futuro Então no fundo A vida cristã Nos leva a pensar No bem comum No bem das pessoas Aqueles que encontraram Realmente com o Senhor E que naquilo que são projetos Que são bons Para todos Nós vemos que A diversidade De situações Nos leva a trabalhar juntos A nos preocuparmos juntos Com esse bem Portanto ao escutar O querigma A boa notícia Cristo morreu Resistiu E veio no meio de nós E que encontrando com Cristo Nós vemos também o Pai Como falam aqui a leitura E o Evangelho Como Tiago E como Felipe Justamente nós somos chamados A testemunhar Que o Senhor está presente No meio de nós E a maneira de fazê-lo Caríssimos irmãos e irmãs É através da nossa vida Nossos gestos concretos De fraternidade De comunhão De entendimento Nós vivemos tempos difíceis O Papa Francisco Tem falado muito Sobre que nós vemos Uma guerra aos pedaços Esteve agora Na Hungria Que faz um pedacinho Faz uma fronteira Com a Ucrânia E todos os dias Todas as intervenções Ele pede pela martirizada Ucrânia E tudo mais E fala sempre O contra a guerra Nós vemos que De um outro lado Nós vemos também Uma cidade De uma guerra urbana De muitas formas De muitas situações De violência E sem dúvida Nosso Estado Necessita De tempos novos E esses tempos novos Vêm através das pessoas Que aqui trabalham Aqui lutam Representando todas As diversas situações Opiniões Diversas preocupações Desse nosso Estado Que nós queremos ver Progredir E cada vez mais Ver na comunhão E na unidade Nós temos valores Que são humanos São da vida humana Que nós evidentemente Defendemos Que nós temos Grandes preocupações Que levam a pessoa A viver cada vez mais Com dignidade Esses valores Que muitas vezes São necessários Que sejam explicitados E que claro Nós vamos anunciando Que quanto mais Nós valorizamos O ser humano E a vida humana Iluminado pela graça De Deus Mas também Essa harmonia Esse entendimento Pode acontecer Portanto Numa casa Como essa Nós queremos rezar Para que realmente Os valores de cada um Os bens de cada um Todo o que cada um Tem no seu coração Possa trazer Uma grande contribuição Para o bem De toda a nossa população Que sim o necessita De sonhar alto De sonhar bastante Que as coisas aconteçam E exercitar O mandato de cada um Para que realmente As coisas aconteçam Através Das várias legislações Que vão sendo colocadas Em prática Ou que vão sendo votadas Cada vez mais E mesmo quando Há discordância E é natural Que existam discordâncias As opiniões Que se possa discordar Com civilidade E ao mesmo tempo Sabendo ver O que é melhor Para o bem de todos Portanto A palavra de Deus Hoje Nessa festa De Filipe e Tiago Nós pedimos a Deus Que também nós Possamos de tal maneira Enquanto cristãos Anunciar Jesus Cristo Que morreu Recitou E está vivo No meio de nós Que encontrando Encontramos o Pai E nós com Cristo Estamos imersos No seio da trindade Que nós possamos Também no diálogo Com os demais cristãos Que também creem em Cristo Ou no diálogo Com as outras religiões Que têm as suas crenças próprias Ou com aqueles Que nada creem Mas tem suas culturas próprias Também De contribuir com a nossa parte Com a nossa vida E de tal maneira Nós possamos Como cristãos Fazer também A diferença na sociedade Já que A nossa cidade Quando começou a existir Ela começou a existir Já também Enquanto Uma igreja cristã Católica Com São Sebastião Que foi trazido Para o Estácio de Sá Fez sua primeira igreja Que depois Passou Para o Morro do Castelo Mais tarde E que Marcou esses inícios E que marca um pouco A nosso jeito de ser E a nossa cultura também E aí está um pouco O nosso desafio Para que uma cultura cristã Um jeito de ser cristão Possa fazer diferença também Em nosso estado Em nossa vida Em meio de tantas situações Diferenciadas e complexas Que a gente possa fazer essa parte Que São Filipe e São Tiago Que hoje nós celebramos Como dois apóstolos Seguidores de Jesus Se encontraram com o Senhor De uma forma ou de outra Intercedam por nós Para que nós também possamos Como apóstolos de hoje Fazer a nossa parte E fazer o nosso trabalho Na parte de legislação Desse estado Para que realmente As coisas aconteçam Para o bem E para a fraternidade Nessa nossa grave responsabilidade Que temos em nossas mãos E para isso nós rezamos Essa Eucaristia Por todos aqueles e aquelas Que leva adiante esse trabalho E essa missão Que é realmente Um grande trabalho Uma bela missão Importantíssima para a sociedade E que nós queremos acompanhar Com nossas orações Amém Irmãos e irmãs em Cristo Nessa oração pública e comum Que agora iniciamos Ninguém se roga apenas por si Nem só pelos seus Mas oguemos todos Ao Cristo Senhor Por todos os povos Para que nos tornemos Homens e mulheres novos Oremos ao Pai Para que a alegria da Páscoa Se estenda ao mundo inteiro Dizendo com fé Pela ressurreição Pela ressurreição de vosso Filho Ouvindo o Senhor Pela ressurreição de vosso Filho Ouvindo o Senhor Pela nossa igreja católica e apostólica Para que se alegre nesta Páscoa E proclame que o Senhor E proclame que o Senhor E proclame que o Senhor ressuscitou Para que ao redor do Cristo Bom Pastor Seja cada vez mais Sacramentado De unidade do único rebanho Rezemos Ressurreição de vosso Filho Ouvindo-nos Pela humanidade inteira Para que a cor e a boa nova E a aliança que Deus Que oferece em Cristo ressuscitado Rezemos Pela ressurreição do vosso Filho Ouvindo-nos Senhor Pelas famílias cristãs Para que o Cordeiro Pascal Que a nossa vida As alimente Com seu corpo e o seu sangue Rezemos Pela ressurreição do vosso Filho Ouvindo-nos Senhor Pela nossa comunidade Em especial Pela Capelania da Lerge Para que cresça no amor A Jesus Cristo E dê testemunho Da sua ressurreição Rezemos Pela ressurreição do vosso Filho Ouvindo-nos Senhor Por todos que governam No poder executivo Legislativo E judiciário E militar Para que promovam o progresso E a paz no mundo Com sabedoria Discernimento E justiça Na luta da cultura Da paz E do bem comum Rezemos Pela ressurreição do vosso Filho Ouvindo-nos Senhor Pela humanidade inteira Para que acolha a boa nova E a aliança Que Deus lhe oferece Em Cristo ressuscitado Rezemos Por todos os deputados Deputadas Colaboradores Funcionários Que Levam adiante A missão nessa casa Acrescentando O deputado Tand Vieira Também que agora Acrescentamos Também a nossa saudação Para que possam fazer Um belo Serviço Uma bela missão Para o bem do nosso Estado Rezemos ao Senhor Deus Santo Deus da vida Deus Salvador Que na ressurreição Do nosso Filho Desces ao mundo A vitória sobre a morte Fazendo-nos viver Ressuscitados com Ele Deixando-nos conduzir Pelo Seu Espírito Por Cristo Nosso Senhor Amém Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do que eu sei E o pecado devastou o meu viver Fui embora Disse ao Pai Da me queber Da minha parte Que a vida É a doença Fui pro mundo Gastei tudo Me restou Só o pecado E hoje eu sei Que na alma é minha Tudo é tua paz Tudo é tua paz Toda honra e toda glória É dele a glória Alcançada em minha vida Tudo é tua paz Me sombra Me peca no amor Vem maior de alguém Senhor E me cura por amor Agora eu pensei que não tinha me derrubar O orgulho tomou conta do que eu sei E o pecado Mas eu sei que não tinha me derrubar Coração Coração Tudo é tua paz Se sou fraco Se sou fraco e pecador Vem mais forte Ao meu Senhor Que me cura por amor Orar Orar irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Para todas as mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem Recebeu Recebei Ó Deus As oferendas Que vos apresentamos Na festa Dos apóstolos São Felipe E São Tiago E dai-nos a graça De praticar uma religião Pura e imaculada Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Corações ao alto Demos graças Ao Senhor Nosso Deus Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre E em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso E cheio de bondade Pastor Eterno Vós não abandonais O rebanho Mas o guardais Constantemente Pela proteção Dos apóstolos E assim A igreja É conduzida Pelos mesmos Pastores Que puseste A sua frente Como representantes De vosso Filho Jesus Cristo Senhor Nosso Por ele Os anjos Celebram Vossa grandeza E os santos Proclamam Vossa glória Concedem-nos Também a nós Associar-nos A seus louvores Cantando Alma a sua voz O Senhor O Senhor é seu O Senhor é seu O Senhor é seu O Senhor é nosso O Senhor é seu O Senhor é seu O Senhor é seu O Senhor é seu Rosana 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 Na verdade, ó Pai, Vós sois santo E fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando Derramando sobre elas O vosso Espírito A fim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho Senhor, Senhor Esterram, Senhor E o Senhor é seu Estão para ser entregue E abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da sei Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso cardeal arcebispo Orani E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição De todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu esposo Com São Sebastião Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai E do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso Que estás no céu Seja santificado Seja o vosso nome Venha a nós Do vosso nome Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixe Livrai-nos de todos os males Livrai-nos de todos os males A paz Eu vos dou a minha paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo A paz do Senhor Esteja sempre convosco Com o amor de Cristo Nos vemos Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a vossa paz Dá-nos a paz Feliz os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo A comunhão Jesus se dá no pão O Cordeiro imolado É perfeição Nosso alimento Amor e salvação Em todo deste altar Somos irmãos O pão da vida O pão da vida O pão da vida És tu Jesus O pão do céu O pão do céu O caminho O caminho A verdade Via de amor O pão da vida O pão da vida O pão da vida Onde Deus O pão da vida 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 Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. 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 que dure poucos dias, né? Mas a gente não se abala. E agradecer também ao nosso cardeal, arcebispo, pai espiritual e pastor, o pastor da unidade, o homem da misericórdia, que está nos enviando hoje nesse renascimento da Capilania da Alerje. O que nós queremos ser aqui, né? Deixa eu pensar uma coisa bem bonita, não é, Fred? Vamos fazer o que aqui. Nós queremos ser, vamos realizar o seguinte, uma família fraterna que cerca as pessoas de cuidado e de amor, cerca as pessoas de interesse e atenção, seja lá quem for, orientados à comunhão, orientado ao diálogo intercultural, interreligioso, com um abraço gigante, como Cristo Redentor, eu que nasci ali embaixo, não é? Ali na Gávea, embora não sou flamenguista, não é? Desculpa aí, gente, tá bom? Ninguém é perfeito, não é? Muito bem. Então, nós temos esse carisma, família, fraternidade, unidade. Nós vamos estar atentos prudentemente ao magistério do nosso cardeal, que é uma hermenêutica autêntica e integrada do magistério também do Papa Francisco. E vamos caminhar com simplicidade, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos também aqui. Agradeço os senhores deputados e deputadas. A nossa equipe de base, que eu gostaria de nominá-la, mas não vai dar tempo. Eu, como eu sou sucinto, não é? Então, já estou terminando aqui a minha apresentação e o meu agradecimento ao cardeal. E passo agora a bola. Olha, o Fluminense ganhou ontem, mas o River Plate não estava bem sintonizado, não, hein? Passo agora a bola para o Joelson. Obrigado a todos. Boa tarde, excelência. Queremos convidar, então, para esse momento de homenagens, com a fala, o excelentíssimo deputado Brazão, para falar em nome da casa. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito feliz, né? A gente está aqui junto com o nosso bispo Orani, né? Realizando essa missa aqui, né? Essa primeira missa. E nós estamos junto aqui com o nosso deputado Fred também, né? Que é o nosso muito religioso, né? Família dele, o Márcio Pacheco, né? E estou aqui representando o nosso presidente, o Rodrigo Bacelá, o presidente que teve uma missão agora de manhã cedo com o nosso governador Cláudio Castro. Então, eu estou muito emocionado, muito feliz de estar junto aqui com esse auditório cheio aqui de pessoas, né? Pensando no bem-estar do nosso estado, do Rio de Janeiro. É isso que a gente precisa de ter mais amor, como o nosso padre falou, o nosso bispo, né? Mais amor, mais respeito ao próximo, respeito ao vizinho da frente, do lado, tá? Não importa a cor, não importa a farda, né? Nós temos que defender a nossa pátria, o nosso estado, entendeu? É isso que nós temos que fazer. E é isso que nós temos hoje aqui, através do nosso presidente, o Rodrigo Bacelá, que ele está trazendo aqui para dentro também, tá? A nossa religião, que nós temos que ter fé. Com fé a gente consegue, né, bispo? A gente conseguir qualquer coisa na vida, a gente consegue através da fé, através do respeito ao próximo, respeitar, que a partir do momento que a gente respeita o próximo, o próximo tem o dever também de nos respeitar. E é por isso que essa casa está aberta aqui, para que nós possamos trazer aqui, tá? Para dentro dessa casa aqui, o respeito entre os parlamentares também, todos os parlamentares que respeitem uns aos outros, a opinião de cada um, que todos nós somos parlamentares aqui, da população do nosso estado do Rio de Janeiro. Cada um representa uma parte da população. Então, nós temos o dever aqui de cumprir e de unir, nesse momento mais difícil que nós vivemos no nosso estado do Rio de Janeiro, o momento que nós estamos passando, nós precisamos da união. E hoje o nosso presidente, o Rodrigo Bacelá, trouxe aqui para dentro da nossa casa a nossa fé, através do nosso bispo Leonildo. É um bispo que hoje está sempre presente, sempre orando pela gente, sempre orando pela população brasileira. E é isso que a gente precisa, isso. Precisa ter mais união, mais fé, mais respeito, mais compreensão entre todos aqui. Não importa a classe, não importa a entrada, respeitar a nossa segurança na porta, respeitar as pessoas que servem os nossos cafezinhos, respeitar as pessoas que limpam nossos gabinetes, os assessores que respeitam os outros. Entendeu, bispo? É isso que eu peço, que o senhor ore pela nossa casa, que a gente possa ter respeito aqui e defender a população do nosso estado do Rio de Janeiro. É isso que o nosso presidente quer. Nosso presidente quer fazer com que o parlamento aqui seja respeitado pela população, que hoje nós estamos passando momentos difíceis. Hoje os políticos estão passando momentos difíceis por alguma ferida que foi criada há anos. E hoje nós temos aqui os 70 parlamentares que a gente possa ter o direito de cada um procurar acertar e corrigir todos os erros passados. Que hoje a gente precisa disso. Precisamos que as pessoas respeitem cada um, que o judiciário respeite a gente, que a gente respeite os três poderes. Porque muitas das vezes nós somos políticos, somos julgados, bispo, pelo fato de uma pessoa, nós não podemos, cada um parlamentar que tem seu gabinete, cada um parlamentar tem a sua identidade, tem o seu ponto de vista de defender o seu parlamento. Então nós temos que ter essa população, temos que levar para a população o respeito aqui dentro, que nós respeitamos entre nós e queremos que a população nos respeita. Então nós estamos muito felizes de o senhor estar aqui junto com a gente, trazendo essa compreensão, trazendo esse amor aqui para dentro dessa casa. E como nós nos falamos ali no gabinete do nosso presidente Rodrigo Bacelar, de ter um espaço aqui, através do nosso deputado Fred aqui, porque ele sempre defendeu, o irmão dele, Pacheco, sempre defendeu também a religião. Então nós estamos aqui para isso, para isso que nós estamos parlamentar para defender o nosso Estado. É que a gente possa admitir os nossos erros, para que a gente possa corrigir e ir à frente. E essa casa aqui é a casa do povo. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, bispo. Obrigado. Convidamos o excelentíssimo deputado Fred Pacheco, em nome dos parlamentares, para entregar um presente à sua excelência, Dom Orani. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dom Orani. Uma alegria muito grande para todos nós. Tenho certeza que foi uma missa muito especial. Nosso coração se enche de alegria, se enche de gratidão por esse momento. Agradecer a todos, a presença de todos, os nobres deputados, amigos, todos que estão aqui hoje nesta casa, realizando este momento tão bonito e importante para o nosso coração. E eu queria, Dom Orani, entregar esta lembrança, que tem um significado muito importante, porque é uma ilustração da sua... Vou pedir para que mostre também para as pessoas, eles vão entender. É uma pequena ilustração do seu brasão, um traço muito singelo, feito por um artista autista, o Guzi. Então, muito católico também. Ele fez, então, em homenagem ao senhor, ele deu de presente. E tem muito significado para todos nós, sem dúvida nenhuma. Eu, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui na casa, nós temos todos lutado por esta inclusão, de tornar, de fato, o Rio de Janeiro cada vez mais inclusivo e cada vez mais um estado que dê a dignidade ao nosso povo. Portanto, esse é o nosso agradecimento, uma forma de agradecer muito a presença do senhor nesta casa, que nos deixa muito, de fato, orgulhoso por tudo que o senhor tem realizado, por estar nos pastoreando de forma tão incrível durante tantos anos. Muito obrigado pela sua presença. Aqui uma... Esse é para o padre, não é? Padre, por favor, vem aqui. Isso aqui é para o nosso padre, nosso capelão. Uma salva de palmas para o nosso capelão, São Tomás Mor. Muito obrigado, padre, pelo seu trabalho, por tudo que o senhor tem feito conosco aqui, por ter colocado o seu dom a serviço desta comunidade. E agora, eu queria chamar a deputada Marta Rocha, por favor, deputada Marta Rocha, que representa as mulheres que estão aqui nesta casa. E, em nome deste momento, saudar a Marta Rocha, que é nossa deputada aqui, que tem colocado a sua vida, a sua missão também, em favor daqueles que são os mais desfavorecidos e tem sido uma grande professora para mim também, que estou no meu primeiro mandato. Então, ouvir Marta Rocha, poder celebrar este momento. Por isso, é uma maneira de representar também todas as mulheres neste momento e as deputadas que estão nesta casa. Uma salva de palmas também para a Marta Rocha. Mais uma vez, muito obrigado. convidamos a senhora Elizabeth, que está fazendo uma experiência aqui na comunidade, na capelania, para fazer umas breves palavras do que tem sido este momento comunitário às quintas-feiras. Boa tarde, não é? Então, como o Joelson falou, me chamo Elizabeth. Hoje estou como secretária-geral do CRAUD, coordenador da renovação carismática do estado do Rio de Janeiro. E eu tenho vivido essa experiência desde o dia 9 de março, quando aqui foi celebrada a primeira missa, não é, padre? Padre Manuel, também estamos juntos aí no Brasileirão, está bom? E, assim, é uma experiência muito boa. E eu confesso para vocês que já era um sonho meu, de muito tempo. Sei que aqui já teve, mas desde um tempo que eu acompanhei um pouquinho essa trajetória do Márcio, agora do Fred, de outros também deputados, eu tinha esse sonho, de um dia participar de missa aqui dentro. E, para a glória de Deus, esse sonho se realizou. E é uma alegria muito grande a experiência que nós temos vivido aqui. Vivido na Santa Missa, que começamos meio-dia, depois Jesus fica aqui exposto para que a gente possa adorar, orar, louvar, elevar o nosso pensamento a Deus e fazer aquilo que o Senhor acabou de dizer. Suplicar a Deus para que, neste lugar, seja verdadeiramente honrado e bendito o nome do Senhor. Para que cada um que aqui entra, que é daqui sai, experimentem essa graça de Deus. E isso nós fazemos aqui todas as quinta-feiras. Colocamos todos os deputados, todos os trabalhadores aqui, diante do altar do Senhor. Para que Deus se manifeste neste lugar. Para que Deus realize verdadeiramente aquilo que Ele quer. E vocês que estiveram já na Santa Missa, durante o tempo que nós estivemos aqui, foi um tempo de quaresma. Quantas pessoas, não é, padre? O Senhor atendeu em confissão. Que vieram aqui, colocaram os seus pecados diante de Deus e puderam se redimir e, de novo, se encontrar com o Senhor na Eucaristia. Amados, aqui, quando Jesus entra, se torna um lugar sagrado. E que a gente possa ter certeza disso. A cada coração que se abrir a essa graça de Deus, vai experimentar um mandato novo. Um mandato fecundo, porque Deus vai estar reinando na vida de cada um deles. Obrigado. Deus os abençoe. Irmãos e irmãs, no dia 11 de maio próximo, quinta-feira, iremos receber a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que vem de Portugal para visita oficial em diversas paróquias e comunidades do Rio de Janeiro. Na Alerje, a visita será das 12h às 14h30, no dia 11, quinta-feira, onde teremos a Santa Missa. Convidamos a todos os funcionários a participar desse importante momento mariano nessa casa tão amada. Mais um aviso paroquial, já que somos uma paróquia e somos uma comunidade cristã. Oitava marcha pela vida contra o aborto Rio de Janeiro, o recomeço. dia 7 de maio de 2023, domingo, 14h, na Praia de Copacabana, em frente à rua Miguel Lemos. Agradeço ao deputado por as palavras. Leve o nosso abraço também ao deputado Rodrigo pela acolhida. Eu recordo das celebrações que eu fiz na outra sede da Alerje, quando era em outro local. E eu queria que também o Padre Manuel, que além desse diálogo e tudo mais que aqui existe, possa também trabalhar como nós tínhamos lá na outra sede, com a Iniciação Vida Cristã também, para funcionários, para pessoas interessadas em dar esse passo também da Iniciação Vida Cristã. Dizemos ao Fred Pacheco, passe a gente a Guse em nosso agradecimento pelo brasão desenhado. Também a Elisabeth também. Obrigado pelas palavras. E a todos os senhores e senhoras que o senhor continue conduzindo a nossa vida e a nossa caminhada. Temos um grande trabalho, uma grande missão na história e acho que nossa geração precisa fazer a sua parte diante das várias circunstâncias do mundo, do país e do Estado. Esse mandato pode ser muito iluminado e fazer a diferença. Nós temos um ato de consagração, a nossa era parecida, para concluir a nossa celebração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vós, querida imagem de aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mais cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagra-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagra-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagra-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no de todos os números dos vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Acolhei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que servindo-vos somente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, abençoai-me em minha irmã, eu me ofereço inteiramente, toda a pobre em mim, em prova da minha devoção. Eu hoje vos dou Como ação Consagra a vós Meus olhos, meus ouvintes E a boca Desejo que a vós pertença E como a deumar Tua raiva e defende-me Como coisa e propriedade Vossa vida Como coisa e propriedade Vossa vida O Senhor esteja convosco Deus que pela ressurreição do seu Filho O Filho Único Vos deu a graça da redenção Vos adotou como filhos e filhas Vos concedo a alegria de sua bênção Aquele que por sua morte Vos deu a eterna liberdade Vos conceda por sua graça a herança eterna E vivendo agora retamente Possais no céu unir-vos a Deus Para o qual pela fé Já ressuscitaste no batismo Amém Seja bendito o nome do Senhor Agora e para sempre A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado Ide em paz E o Senhor vos acompanhe Amém 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 Para quem abriu o coração E sabe que eu fico com você É o que eu vou ver mais do que eu vou Deus é Deus 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 Deus